Enquanto eu vou montar no HUD aqui vocês vão... A sensibilidade fica a mesma Eu não sei Tem hora que os cara pedem pro bugadão mano Ou tem hora também que ele tem que ser usado Tá ligado? É, toquei Tem mesmo? Já matou ele pra cá Não achei uma arma mano Não achei uma arma Achei agora Não, não, 5 de bala 5 de bala 5 de bala tem Onde que eles tão? Ah não, bota ele aqui Tem mais hein Onde que tá esse? Deu bem? Aí pega, no sentido direito Lá em cima, 60, tá correndo lá pra salvar Sem bala Olha lá, tá na aberta Eu queria pegar Eu peguei um drop aqui Sei lá o que era Virei muito Tô no loot automático Virei muito foi melhor Eu passei em cima de um tesouro Virei muito Ah aqui Por isso que eu não acertava ninguém Tô preciso aqui Tô preciso aqui Tô vendo que a mira não tá travando em ninguém Clipa pra mim Clipa Ele parece o Defideres É um rapper brasileiro né Não, não, eu ia oferecer uma 4x O que? O mira precisa tá escutando isso Tão pedindo um bagulho pra ser bugador Ai volta, você viu Você viu? Você viu? Volta Ela é up? É Achei a P40 mano Quem fica no meio da safe, não é campeonato não velho Não peguei nem meu token ainda velho Bola pra Brasília O cara quase me deu um soco Já tô com 10 balas de AW na mochila aqui esperando meu token velho Opam Finanças de ar, finanças de ar Tem cara casa amarela Casa amarela Bora lá então Matar eles velho É verdade Não, se vocês atiram agora eles vão me dar capa Atira então Ah, vocês tão muito ruim cara Ó, ó Se dar a cara na janela é capa Você me deu com mais? 2B2 Acertei a HE lá dentro Fiz 2 HE É deles né? Aqui ó Ah, meu papo está aqui nao velho Ae Quase Pode me rajar Opa Voltou pra me rajar Ó, tem já oi Tem já oi Quase que papo Eu quase papeio aqui do PH ainda Ladrão A sensibilidade Sensibilidade desse iPad diferente do outro Mesmo estando no 100 É mais pesado ou é mais leve? Ai, cara Tira oi Qual a Tirolêx? Qual a Tirolêx? Qual a mano? Alan entrou lá mano É um sub lado da amarela lá pra cima, tá ligado? Ah, cala Cala Olha lá, outro lá, outro lá o cara que ainda morra as tampa direita mano a pegar pelo menos uma rajada aí essa da gente tá me pedindo em namoro não é possível toda hora a roupa 24 eu tô com 167 eu tô com 132 e é o navarroque aí matando já não é boa não pode usar o pão vou matar a casa Verde tem vários caras aí o cross Ninguém tem HE não? Não, não, eu tenho, mas estou... Tenho um, mas tenho um cara de dedo Cadê um? Cadê um? Cadê dois do que? Boa, um mita, né? Ah, 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 quem? Calma, ah Foi tudo? Matei Matei quantos? Dois Eu tenho mais um pra cá, ó Eu vi que ele correu pra cá, eu acho que ele vazou já Doente, né amor? Procurei remé Você, você ia xingar o cara se mais doente Pra quê? Pra... Dezesseis viva aí, né? Oxi Eu tô sem 4X Tem boca aí, tem boca aí também? Dezesseis viva aí Dezesseis viva aí Dezesseis viva aí Eu quero tudo, né? Oi Já, já, já Totega 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 Que isso, eu não matei umzinho Caraca, mano, também não, matei dois Eu matei um também, que eu peguei ele correndo na aberta, tá funde aqui essa partida Eu matei três também Tu matou três Matou três, mentiroso esse cross, velho Matou três só aqui Eu contei depois seis Não vai saber Matou, eu matei seis não Matei, não, pra petra, não aperto, matei cinco Opa Opa Tem cara naquela pedra de setenta e cinco lá, subindo naquela Tô com nove já, eu troco Tô com cinco Tô com quatro Tá bom Tem cara naquelas pedras de setenta e cinco lá, ó Aquela pedra é chata, né? Tem cara vindo atrás de você lá, volta Tô aqui pra ver se vem indo em cada costa Nossa senhora É squad ou outra? Família Derrubou ela Boa Cabo gel Tô olhando a costa Nossa, me deu um capão, velho Por que meu gelo tava quebrando? Alguém tava quebrando meu gelo? Volta, eu tô, eu tô salvável aqui, hein, eu não tô mais não Morri Boa, bogei render Não faço bogei render nenhum É um ponto de vida Não dá pra trancar daqui não, Kersh, eu acho que vai ser feito pra nós Derrubei um E aí, lá Ai, tá bom Derrubei outro lá, Kersh, quer amassar? Tô amassando Peraí, ó Tá salvando, eu tô derrubando Enfim Desaflash E aí Sério Aperce Aperce Ele é um Aperce O quezinho? Cadê? Já tá aqui em cima, acho. Tá aqui em cima, acho. Embaixão. Tá em cima? Tá. Tem um capo, coitado. O cara já fez todo o esquema. Ah, né? Mereci. Nossa, caramba! Tem. O meio tá agarrando no peito. Tô bem. Não, não tem. Não tem, não. Morreu, achei. Morreu. Não, não. Parece que tava viradão. Parece que tava viradão, mano. Essa meira agrodou no peito dos caras. Não entendi nada ali agora, mano. O que foi? 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 Cara... Car... Não é de raio, não é de raio. Não, não é de raio. Carmeza a 10 embaixo. Carmeza a 10 embaixo. Baixo. Bora, começa aqui. Bora.